Boa noite Jean Carlos, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um programa sobre dica de saúde bucal. E hoje eu quero dar uma continuidade do programa da semana passada. Onde eu disse a respeito das indicações do aparelho ortodôntico. Hoje eu quero dizer pra você que já usa o aparelho como cuidado um aparelho ortodôntico. Eu sempre digo que não adianta nada dentes alinhados, mas dentes careados, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu peço atenção, um pouco mais de atenção a respeito da higiene. Porque o aparelho ortodôntico, ele é danado pra acumular placa, acumular restante de alimento. Então pra você que usa o aparelho, presta mais um pouquinho de atenção. Sempre que comeu, dá uma corridinha lá, escova os seus dentes. E também a respeito do uso do fio dental, pra você que usa o aparelho ortodôntico. É importante sim o uso do fio dental. Nós temos um artifício que chama o Passafio. Passafio, ele é provavelmente o seu cirurgião dentista. Ele tem na clínica, ele pode te fornecer. Onde você coloca o fio dental com ele e auxilia na utilização do fio no seu aparelho. Outra coisa que eu quero te dizer é a respeito da escovação. Procure sempre escovar com a escova numa posição de 45 graus. Onde você escove realmente o dente. Porque o que nós temos visto é muitas pessoas com o aparelho brilhando, mas os dentes sujos. Então preste bem atenção pra você que tem aparelho ortodôntico. Escove sempre na frente do espelho. E nas manutenções, peça ao seu cirurgião dentista pra que faça uma limpeza e te ajude a prevenir de cáris. Porque no final do tratamento, consequentemente, você vai ter uma estética melhor e dentes saudáveis. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima.